Então vamos lá, vamos dar a sequência aqui, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro então para o fragmento aqui em layout do desenvolvedor, vamos utilizar aqui então fragment desenvolvedor fragmento, que foi o nome que nós colocamos aqui para ele, vamos aqui então fazer o seguinte, vamos deixar esse layout com uma orientação vertical na verdade não vamos trabalhar com esse frame layout, vamos trabalhar com o linear mesmo, que o frame vai ser somente para chamar outros layouts dentro dele como por exemplo o mainactivity chamando um fragmento, depois a gente vai trabalhar isso aí, já expliquei também no curso de android design vamos deixar aqui então em linear layout mesmo e vamos trabalhar aqui um text view, nós já temos um aqui inicialmente aplicado, vamos deixar ele aqui com math parent e a altura dele aqui vai ser ajustado ao conteúdo, então vamos utilizar o wrap content, vamos aqui trabalhar com texto para ele este texto que eu vou colocar vai ser basicamente aqui desenvolvedor, seria um título, ele está pegando a partir de uma string, eu não quero vamos colocar aqui desenvolvedor, tudo maiúsculo desenvolvedor, ok, perfeito aqui vamos inserir também para ele algumas opções como uma margem, vamos colocar aqui uma margem para o que vem acima do nosso layout então margem top de 20 dp vamos trabalhar aqui também dentro dele um alinhamento ao centro, então o graph layout dele vai ser aqui aliás layout não, é somente o graph dele center e aí ele posiciona no meio daquela área da onde ele estiver vamos trabalhar também para ele o tamanho da letra do text size em 20 aqui vamos colocar o sp e não o dp vamos colocar aqui para ele uma margem também para a parte inferior do que vier abaixo que vai ser a imagem vamos colocar aqui 20 densidade por pixels vamos colocar aqui também ele em negrito porque é como se fosse um título então vamos deixar aqui o text style como bold, beleza aqui então nós vamos fazer um outro linear layout abre aqui um outro linear layout para nós podermos posicionar o que virá abaixo aqui no conteúdo realmente do nosso projeto que vai ser o que eu tenho na imagem e na descrição relacionada ao desenvolvedor então vamos colocar aqui ele como uma largura em math parent ok weight vamos deixar aqui se ajustando ao conteúdo em wrap content vou dar enter aqui só para abrir um espaço vamos colocar aqui também ainda para ele uma orientação horizontal para que os objetos fiquem na verdade um ao lado do outro aqui dentro e vamos deixar também um weight sum que é a proporção de quanto ele vai ocupar aqui por enquanto com 1 depois eu falo sobre isso dentro aqui do nosso layout aqui dentro dele entre as tags linear layout e o fechamento vamos colocar um image view e aqui nós vamos puxar a nossa imagem do desenvolvedor uma foto aqui para poder então estar aplicando a largura dele nós vamos colocar ela mais ou menos em 135 vamos deixar a altura também poderia ser uma imagem quadrada ou na verdade aqui poderia ser um pouco maior porque geralmente essas fotos ela vem em um modelo vertical vamos colocar como se fosse uma imagem 3x4 não que tenha que ser mas é só uma ideia aqui então vamos colocar aqui que essa altura deixa eu dar delete aqui para não desajustar as opções mas vamos colocar um pouquinho maior então vamos colocar aqui cento e cinquenta cento e sessenta pronto depois nós testamos isso aqui porque por enquanto eu não testei ainda mas aí qualquer coisa eu aumento ou diminuo um pouquinho ela aqui o src dela onde ele vai buscar vai ser na pasta drawable por enquanto eu vou deixar essa aqui que é a longa pequena mas já já eu altero para uma que eu arrastar para lá que eu arraste para lá pode ser até a média aqui depois eu vou jogar uma foto minha alguma coisa ali para ele poder pegar logo uai por que não está encontrando ela ah não é porque eu coloquei logo grande ok beleza vamos aqui fazer o seguinte vamos além dessas imagens vamos colocar também uma margem para a esquerda porque aqui vai ter informações uma ao lado do outro então margem left vai ser de 5 apenas e uma margem também à direita vamos colocar aqui um pouco maior que vai ser a distância para o texto ou objeto que eu vou ter ao lado então margem right pode ser 10 dps depois também a gente pode configurar isso aí vou inserir então uma imagem aqui que eu tenho na pasta todas as imagens que eu tiver na pasta vão ser mandadas também aí junto ao projeto então vocês podem também aplicar para poder testar e verificar como é que está ficando então vamos lá